e mostrar para o povo aqui pessoal aqui olha a vida na roça como é que é né acabamos de chegar e é só o que que tem aqui para nós gostar só um pouquinho para vocês aqui eles têm uma noção aqui como é que é olha para cá quando o povo se inscrever no canal aqui aqui você chega tem de tudo uma bezerra amarrada né para mim é bezerra e o milhozinho dela parece que ela tá meio valente né comidinha dela aqui aqui tem a galinha da angola o capote para mim é capote o capãozinho aqui tem com força viu o peru eu vou mostrar para vocês aqui o que que é a vida da roça aqui um pequeno vídeo o pessoal do canal coisas do além em breve estará mudando de nome né gostava vocês aqui mais um pouco de a vida na roça que eu tô com saudade é em breve a gente vai comprar o curió ó e dá um salve aqui para o pessoal curió curió ó é um quarto de milha né o cavalo afamado de gado ganha todos premiação de que vai e aqui é um quarto de milho com a pete roça né é uma pete roça ele agora não quis vim né o capinal tá logo aqui fazendo a malunguinho mencípio piripiri piauí brasil e se encontra de tudo né nossa uma boca grande aí pessoal se encontra de tudo aqui viu a cujuba né para que que serve a cujuba além de fazer a bacia o fato de dentro faz o que a carne só a cuia tem a coité né é a famosa bacia que a gente de antigamente o pessoal aqui muita gente não sabe que que é isso aqui a cujuba o juba seria uma fruta grande né mas ninguém come né serve só para para fazer a a vasilha né o plantio do homem aqui e isso aqui é o pé de banana maçã né tem um pé de coco trouxe mais um aqui para ele fazendo a plantação de 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 banana aí ó um pé de coco aqui tem um outro um outro pé de coco que eu acabei de trazer para ele agora mesmo a pinal do homem fazendo a malunguinho piripiri piauí brasil é um pequeno pé de manga pequeno vídeo para vocês para mostrar o que é a roça né a gente chegou ali já tem um pé de manga muito grande né tanto de criar peixe para ali mostrar para vocês um pouco a vida na roça né a gente acabou de chegar e fumo chegando já tô vendo um suco com bolo ali eu acredito que eu vou experimentar dele o capote peru aqui tem força né algumas pessoas podem estranhar capote a mesma galinha da angola mas para nós aqui é capote galinha com força e o curió não quis vir aqui né o curió curió é o nome do cavalo viu é curió vem cá o curió não quer não e ele tá rebelde ele veio pensando que ia dar comida para ele não dei é só um pequeno vídeo no nosso canal mostrando a vida na roça ali tá as carnaúba né é faz parte da não sei como é que chama aqui a região de campo maior terra dos carnaubais né olha o tamanho da bicha aí uma madeira muito forte que serve para fazer curral para construir o que for preciso só que aqui o povo não derruba né aqui é só para fazer sombra para o bicho que estão nas baia né o que a lata quando mata o porco para pelar com água quente né que tem um peru também tem essa galinha que galinha engraçado é a galinha como é que é o nome disso a galinha paiaça chamada é e aí a japonesa aqui isso é cara galinha dessa né na verdade a gente não queria nem para comer isso aqui é mais é para é para enfeitar mesmo deve ter a fêmea um filhote 80 reais por é dela que eu quero criar olha a galinha a galinha paiaça né meu deus do céu a cara da bicha a galinha paiaça dá mais uma volta para cá ah vamos tá ali mexendo um capinal como é que faz oi pessoal a vida na roça como é que é quase foi mas não foi agora e vai olha o tamanho da forrageira aqui é bruto hein motorzão para base e a minha marra né e aí e aí e aí e aí e aí e aí Olha a nossa, fica no dedo, viu? Passando por vez Tá salto Vem como é que tá salto na gala Vamos lá. 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 Vamos lá.